Privilege que o Senhor nos concede estarmos aqui juntos. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 128. Nós temos feito a exposição dos Salmos, conhecidos como Salmos de Romagem, Salmos de Ascensão, você vai encontrar também na literatura, e você também encontra Salmos dos Degraus. Salmos que eram cantados pelos nossos irmãos, quando eles então se dirigiam à Cidade Santa, quando eles se preparavam pelo menos três vezes por ano, em três grandes, importantes festas, e eram reivindicadas por Deus esses encontros, esses ajuntamentos, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes. Esses irmãos então iam para Jerusalém, iam subindo. Jerusalém ficava no alto e eles então levavam as suas ofertas, os seus sacrifícios, e eles então selecionaram 15 Salmos, e eles cantarolavam esses Salmos até chegar em Jerusalém. Era uma expectativa grande daqueles irmãos comparecerem naquele lugar, lugar que representava o símbolo, ou tinha como símbolo a presença do trono de Deus, o lugar da casa de Deus, da habitação de Deus, a junção dessas duas coisas, o trono de Deus, por conta do governo que ali ficava nessa simbologia do rei, e também o templo, símbolo da presença de Deus no meio do povo. E este, portanto, é um dos Salmos que eles cantavam, que diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos paz sobre Israel. Feche os olhos e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Bendito Deus, nós somos testemunhas de que neste lugar tem gotejado a tua doutrina. O Senhor Deus não nos tem sonegado, Senhor, a tua palavra, o teu conselho. Palavra esta que por meio dela nós somos santificados, alimentados, encorajados, confrontados, exortados. Ela é o pão para a nossa alma, Senhor, e nós nos alegramos. E como pessoas famintas aqui comparecemos, desejosos de que o Senhor nos dê uma boa fatia de pão nessa noite para alimentar a nossa alma. Ser propício a Deus, a tua igreja aqui reunida. Desça até nós e visite-nos de uma maneira extraordinária na noite desse dia. Nós te pedimos, Senhor, que o Espírito da verdade, o Espírito da palavra possa atuar no coração dos teus filhos aqui nessa noite. Na mente, iluminando a mente. No coração, dando disposição ao coração para receber de bom grado a tua palavra. E fazendo com que os ouvidos, diligentemente, ouçam atentamente a voz do Senhor, nosso Deus, em o nome de Jesus. A felicidade do peregrino é o tema da nossa mensagem nessa noite. A felicidade do peregrino. Irmãos, esse é um tema muito precioso, o tema felicidade. E é um tema muito contemporâneo, muito atual. Você deve concordar comigo. Eu penso que, das muitas necessidades, das muitas reivindicações que nós fazemos, enquanto desejo, enquanto anseio, a felicidade seja uma presente na humanidade. Não de algumas pessoas. Todos querem serem felizes. Os adultos querem ser felizes. Homens e mulheres, as crianças querem gozar de felicidade. Querem ter felicidade. Então, eu entendo o seguinte, que dentro da nossa alma, dos muitos dos nossos anseios que nós temos, existe um grito dentro de nós, dizendo, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E, para isso, nós corremos para aqui, para ali e para acolá, numa tentativa de alcançar ou de receber um pacote de felicidade. Que traz, portanto, quietude para o nosso coração e deleite para a nossa alma. Eu pesquisava e descobri que todo ano, na verdade eu sabia, mas fui rever, fui reler, que existe o PIB da felicidade. O ano passado, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela, então, catalogou quais as nações que ficaram em primeiro lugar. E eu passo a ler quais os países que ficaram em primeiro lugar. O primeiro lugar foi dado à Finlândia, como demonstração de nação mais feliz. A segunda, a Dinamarca. A terceira, a Noruega. Islândia, Holanda, Suíça, Suécia, Nova Zelândia, Canadá e Áustria. E o nosso país ficou em 32º lugar. Em 32º lugar. De 156 países, nós ficamos em 32º lugar. O que a ONU considera para medir esse fator que é chamado de felicidade presente nessas nações? Primeiro, a questão da renda per capita, suporte social, expectativa de vida saudável, liberdade social, generosidade. E talvez nós caímos lá para baixo porque um outro fator que é considerado o último aqui nessa lista, a ausência de corrupção. E, infelizmente, já há algum tempo isso está presente na nossa sociedade, na nossa política. Infelizmente, infelizmente. E muitas outras coisas que, dentro desse critério, desses fatores que são adotados, nós não temos essas características. Mas a corrupção talvez seja uma coisa que nos levou lá para baixo. Não nos deixou na dianteira dessa questão. Mas eu trago essas informações para você avaliar e pensar que os critérios que são utilizados para medir a felicidade são completamente diferentes daqueles que a Bíblia estabelece. Por exemplo, uma cantora que faleceu ano passado, ela falando sobre a felicidade, ainda pensando nessa questão que permeia a sociedade e que está latente no coração das pessoas. Ela disse o seguinte, gosto de alegria e de ser alegre. É tudo o que eu quero fazer as pessoas felizes. O DJ mais importante da atualidade, David Guetta, diz o seguinte, ele foi perguntado, qual a melhor coisa de ser DJ? E ele disse, tem o melhor emprego do mundo. Qual seja, ajudar a fazer as pessoas felizes. Notem que o tema felicidade é um tema presente na sociedade contemporânea. E nessa fala do DJ que respondeu a pergunta que lhe fora feito, lhe fora feita, ele vai dizer que o melhor emprego dele, ele tem o melhor emprego do mundo porque ele promove a felicidade. E aí você pensa no tipo de ambiente no qual as pessoas buscam a felicidade. Nesses anseios que estão presentes, as pessoas buscam a felicidade nesses instrumentos, ou usando esses recursos, esses veículos, que não, jamais, vai fornecer uma felicidade verdadeira. E por que isso? Porque o início deste salmo apresenta enquanto síntese. O versículo 1 é como fazendo a síntese. A receita, a receita para a felicidade está no versículo de número 1. Se você quer ser uma pessoa feliz, se você não considerar o que está aqui, eu lhe garanto à luz da Bíblia, jamais você será uma pessoa efetivamente feliz. Nunca. Jamais. Porque você estará ignorando a verdadeira fonte de felicidade. E a verdadeira fonte de felicidade é o Senhor nosso Deus. E se essa fonte está distante de nós, e nós não temos conexão com essa fonte, você, nem ninguém, jamais, experimentará felicidade. Então preste atenção, que no resumo dessa introdução desse salmo, o tema é a felicidade do justo. Que eu estou chamando aqui de a felicidade do peregrino. Nós vamos ver aqui três verdades sobre a felicidade do peregrino. Nós vamos ver, em primeiro lugar, o peregrino é feliz com o trabalho. Nós vamos ver que o peregrino é feliz com a família. E nós vamos ver que o peregrino é feliz na sociedade. Então vamos ao texto observar o que nós temos aqui. Qual a receita para a verdadeira felicidade? Qual a receita para a verdadeira felicidade? Note que o salmo começa dizendo, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra bem-aventurado aqui poderia ser traduzida, literalmente também, por muito feliz. Então nós poderíamos ler o texto assim, Muito feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eis a receita, portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, para aqueles que querem ser felizes. Semana passada, início da semana passada, na segunda-feira, eu tive a vontade de comer um biscoito de polvilho azedo, que minha mãe faz, mas não é aquele que é frito. Eu penso que aqui tem alguns mineiros, e isso está muito presente na vida dos mineiros, né? É uma delícia. Ah, João está aí, Cris? João está aí, não. João me deve uma dúzia desse biscoito, porque diz que ele é craque para fazer esse biscoito. É uma delícia. Mas eu queria comer aquele da minha mãe. Mas minha mãe está lá, em Barra de São Francisco, no Estado do Espírito Santo, na região noroeste do Estado do Espírito Santo. O que ela fazia? Ela batia, considerava lá os elementos, os ovos, essa coisa toda, e então colocava no tabuleiro, no forno. Aquele forno lá da roça, que você via naqueles quintais, debaixo daquelas garagens. E eu falei, puxa vida. E eu liguei para a mãe. Eu falei, deve ter a receita, deve ser uma coisa fácil. E é fácil mesmo, sabe? E aí liguei, e mãe me passou a receita. Eu queria comer o biscoito de polvilho da minha mãe assado no tabuleiro. Fiz um bichão grandão. Não comi tudo, não. Só fiz grandão para a gente ir degustando durante a semana. Mandei para a mãe. Mãe falou, deu certo, meu filho. Quando foi na sexta-feira, eu tive vontade de comer a broa de fubá que ela faz. Foi uma semana, assim, de recobrar os desejos, de lembrar dos seus pratos. E aí falei, como fazer? Aí Patrícia, compra pronta. Eu falei, não quero pronta. Eu quero um negócio, eu quero recordar aquela que minha mãe fazia, que saía quentinha e nós tomávamos com leite ou então com café amargo. E aí vai eu ligar para a mãe de novo. E aí, ela até me encorajou, não, meu filho, essa aí dá trabalho demais, não é como o outro. Falei, mãe, eu não quero um negócio pronto, eu quero fazer. E ela então disse, então a receita é essa. E lá fui eu e me aventurei. E minha esposa ficou me olhando, eu perto do forno acendi a luz para ver a massa crescendo e ela foi crescendo e ficou bonito e ficou gostosa. É preciso considerar a receita. Se a receita for correta, se a receita for seguida, é possível experimentar, é possível que dê certo, é possível vivenciar aquilo que vai trazer deleite. o nosso problema, entretanto, é que nós não queremos andar de acordo, viver de acordo com o manual do nosso Criador. Nós queremos fazer do nosso próprio jeito, nós queremos, nós ansiamos, mas nós damos atenção às vozes externas. e às vezes, às vozes do nosso próprio coração e não damos atenção à voz de Deus. Deus está nos falando nessa noite, Deus estava falando com aquele povo naquele tempo, que a felicidade consiste em temer a Deus e em andar nos caminhos de Deus, em temer a Deus e andar com Deus. e é assim que funciona. Então, a felicidade perpassa pelo relacionamento correto com Deus. A receita, portanto, para ser feliz é, está estabelecida, é mantida, é conectada por meio de um relacionamento correto com Deus. E esses conceitos, portanto, nos instruem, nos dirigem, nos instam a que nós busquemos a felicidade porque Deus quer que nós sejamos felizes, mas de acordo com a sua vontade, do jeito dele. E do jeito dele é se relacionar com ele. Do jeito dele não é ficar distante dele, é estar presente nele, é estar conectado com ele na pessoa bendita do Senhor Jesus. Nesse sentido, se você notar, olhando para o pronome que aparece aqui, muito feliz, aquele, você vai perceber que a felicidade não é de aspecto generalizado, não é todos os seres humanos que experimentarão, que vivenciarão a felicidade que Deus quer nos dar, quer nos propiciar. É aquele, veja que essa aqui é uma situação, é uma felicidade com exceção. não são todos, é aquele que teme a Deus, é aquele que anda com Deus. De sorte que quando você olha para o texto nessa síntese que nós temos aqui no versículo 1, você vai perceber que trata-se da mesma pessoa, aquele que teme ao Senhor anda nos seus caminhos. E o que é que isso tem a dizer? O que é que isso quer dizer? isso quer dizer que essa relação correta com Deus passa pela reverência amorosa, pelo encanto que se tem com a pessoa de Deus. Algo que nos leva a ficarmos maravilhados com quem Deus é, mas é um maravilhar-se que é pautado pela reverência, pelo santo temor. E esse santo temor não é um sentimento, ele nos dirige para ações que tem a ver com obediência. Quando você lê o texto que diz assim anda nos seus caminhos, esse é um conceito para revelar, para demonstrar uma obediência que é concretizada, que é vista, que pode ser medida, que pode ser aferida. Então é temer a Deus, o Deus da redenção e andar com o Senhor. Depois que ele faz essa síntese, ele então vai falar como o justo é feliz e onde o justo é feliz e com o que o justo é feliz. Versículo 2, do trabalho de tuas mãos, então o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás. E olha o conceito aí, feliz serás e tudo te irá bem. Ele é feliz no trabalho e com o trabalho. Conquanto a entrada do pecado no mundo, em que a terra foi amaldiçoada, em que o trabalho tornou-se algo penoso para o homem, enfadonho, entretanto, para aqueles que foram redimidos, aqueles que experimentaram a graça redentiva do Senhor, o trabalho, embora ele tenha esse aspecto por conta da maldição, do pecado, entretanto, para aqueles que foram redimidos, o trabalho é um prazer. Realizar a vocação no mundo, fazer aquilo que apraz a Deus, é deleitoso. Enquanto Deus concede aos seus filhos saúde, vida e condição de trabalhar, eles são felizes, porque eles estão dando as suas contribuições no mundo que Deus criou, e além disso, é um veículo que propicia a manutenção de modo legítimo, de modo honesto, de um dinheiro que é ganhado de modo honesto, que você pode botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque você sabe de onde veio os seus ganhos, você não tem do que se envergonhar, porque você sabe que aquilo é fruto do seu trabalho, da bênção do trabalho que Deus te deu, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo tirar bem, e tudo tirar bem, essa última expressão, ela traz a ideia de prosperidade, feliz com o trabalho, e além de ser um elemento para a sua subsistência, e a subsistência da sua família, ele se torna um homem próspero, isso era muito importante para o judeu, dentro de uma mentalidade rural, que envolvia plantações, e a criação de animais, então isso era muito importante, isso tinha tudo a ver com a bênção de Deus sobre a vida dos seus, agora preste atenção numa coisa, acredita-se que este salmo, muito provavelmente, ele foi proferido no seu momento inicial, numa cerimônia nupcial, aqui então vai uma dica para os moços e para as moças, muito importante, numa cerimônia de casamento, este salmo sendo proferido como que estimulando e assegurando aquele homem que haveria de constituir uma família, de formar um lar, de que ele não seria desamparado, que ele seria feliz, que Deus não ia deixá-lo à mercê da sua própria sorte, que Deus não iria abandoná-lo, que Deus iria dar trabalho para ele e como fruto do trabalho com a bênção de Deus, ele seria feliz com os ganhos, com as coisas que ele iria conquistar diferente daquele salmo que nós expomos domingo passado, daquele homem que levanta cedo demais e dorme tarde demais pensando que vai angariar fundos, que vai se tornar rico e que fica ansioso e preocupado, o justo trabalha, o justo vai à luta e ele entende que o trabalho é uma dádiva e ele é feliz com isso e ele assim procede tendo seus ganhos de modo legítimo, então essa palavra na cerimônia de casamento vinha para estimulá-lo, encorajá-lo, agora, preste muita atenção nisso aqui, isso é importante, nem sempre a gente consegue captar e às vezes a gente passa e deixa de frisar coisas que são muito importantes nessas linguagens que nós temos, que nós encontramos na escritura do antigo testamento, essa linguagem do versículo de número dois, preste atenção aqui, fica aqui comigo, é uma linguagem pactual, se você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, se você ler o capítulo 26 de Levítico, você vai encontrar que esta é uma linguagem extraída para falar da benção de Deus, que é uma linguagem pactual, o que que eu quero dizer com isso? Na linguagem pactual estava escrito o seguinte, que o povo de Deus, o povo da aliança, vivendo de modo fiel, andando com Deus, honrando ao Senhor nosso Deus, prestando o culto que era devido ao Senhor nosso Deus, o que ele fazia, o que ele plantava, ele tinha da parte de Deus a promessa de que o justo haveria de fazer colhetas abundantes, mas se ele rompesse essa relação, se ele não vivesse de acordo com os preceitos pactuais da doutrina da aliança, o que ele plantava, os gafanhotos devoravam, iriam destruir a lavoura toda, o que então, o homem que estava para casar, que estava ouvindo seus irmãos, é uma linguagem que remetia ao pacto que Deus havia firmado, viva fielmente, ande na presença de Deus, obedeça a Deus, e Deus vai fazer com que você seja um homem próspero, os gafanhotos não vão comer a sua lavoura, imagine você para este homem que estava prestes a formar uma família, como que isso estimulava o coração e como que isso era um alerta para ele, essa linguagem aparece depois no profeta Isaías, num período em que o povo estava cumprindo com toda formalidade litúrgica de um povo que comparecia ao templo, mas o coração estava longe de Deus, Deus fala assim, esse povo, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e nesse contexto Deus chama o povo, para consertar a vida, e eu passo a ler com você, para ver essa linguagem impactual, no profeta Isaías, quando Deus diz assim, vim depois, e arrasoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda lã, e aí a linguagem impactual de prosperidade, se quiseres e me ouvires comereis o melhor desta terra, então é essa linguagem que faz parte da aliança de Deus com seu povo, que perpassa, que está presente no salmo, o justo é feliz portanto no trabalho com trabalho, porque Deus haveria de abençoá-lo de abençoá-lo agora qual é a palavra então aos moços e as moças veja só meus irmãos minhas irmãs você moça está na esperança para casar você jovem que está na esperança para casar e talvez quem precisa ficar melhor antenado seja as meninas seja as meninas porque veja só quem quer casar tem a garantia de que Deus vai abençoar porém quem é que Deus vai abençoar é quem teme a Deus e anda nos caminhos de Deus mas quando você chega no versículo de número 2 Deus vai abençoar quem trabalha e aqui vai a dica então para as meninas se você quer casar preste atenção nisso meninas e o seu namorado é o sujeito que levanta meio dia pense muito bem porque Deus não abençoa homem preguiçoso não sujeito que não levanta cedo para ir procurar um emprego que está com 30 mais de 30 e se você encantou e acha ele um gatão mas ele não gosta de trabalho você vai entrar numa enrascada terrível o texto diz assim do trabalho de tuas mãos comerás tem que ser um homem que desde o início revela tato para liderança para assumir os compromissos eu sei que tem as questões excepcionais mas as questões excepcionais são excepcionais mesmo não são regras não são normativas são casuísmos e nós não podemos balizar nossa vida nossa conduta em cima dos casuísmos então muita atenção em segundo lugar em segundo lugar o peregrino é feliz com a família e veja que linguagem belíssima que nós temos no versículo de número 3 note a evolução do salmo no versículo 1 está falando da receita de como ser feliz no versículo 2 ele ainda não é casado ele é um homem que está para casar e que precisa trabalhar vai constituir uma família agora já é um homem casado que vai se tornar pai de filhos filhos tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera teus filhos como rebentos da oliveira a roda da tua mesa eis como será abençoado o homem que teme ao senhor e aqui ele extrai duas figuras da agricultura para falar dessa relação dessa felicidade preste atenção aqui dessa felicidade que vai perpassando os relacionamentos familiares esse fluxo esse canal da felicidade está aberto deste homem que teme a Deus deste homem que anda nos caminhos de Deus deste homem que trabalha e é feliz com trabalho e agora essa felicidade chega na sua casa ele olha para sua esposa ele olha para os seus filhos e ele então traz essas duas figuras tão importantes para o judeu porque essas duas figuras elas tinham a ver com fertilidade e prosperidade então veja só este homem feliz na família família não é um peso para ele ele olhava para a família como sendo algo que trazia deleite nesse aspecto da prosperidade e da fertilidade era bom ter filhos e era bom voltar e encontrar a esposa no coração da casa nessa linguagem que ele usa no interior da casa nesse espaço que era reservado a mulher neste espaço que a mulher gostava onde ela dominava onde ela mandava onde ela exercia sua vocação de mãe e de mulher e ela é não é uma qualquer videira ela é uma videira frutífera ela produz abundantemente trazendo portanto deleite para este homem imagine irmãos esta figura utilizada falando que a mulher deste homem feliz com a sua família é uma videira frutífera cheia de cachos de uva que maravilha que benção os filhos diz aí o texto a segunda figura os filhos como rebentos da oliveira a roda da tua mesa muitos filhos e aliás me permite aqui destacar eu acho magnífico essa ideia de mesa porque a nossa geração perdeu ou tinha perdido talvez nós estejamos reconquistando novamente esse espaço de estar na mesa de volta com os nossos filhos porque os afazeres a agenda com os muitos compromissos foram nos tirando essa possibilidade de nos achegarmos a mesa com os nossos filhos que figura lindíssima nesse tempo de pandemia você tem recobrado isso esse legado aqueles que tinham perdido por conta dos muitos afazeres mas agora estando trabalhando em casa desempenhando as funções profissionais vocacionais em casa parar e ter os filhos em torno da mesa e ele olha e ele olhava e aquilo não era um peso era uma alegria era felicidade pura felicidade para este homem de Deus por 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 três razões filho era sinônimo da benção de Deus filho filho era sinônimo da benção de Deus ter filhos naquela cultura naquele momento e continua sendo era uma grande benção da parte de Deus era um casal ser contemplado por Deus era tido também como suporte nós vimos isso no salvo 127 semana passada suporte tanto no trabalho no engajamento das lavouras na criação de gados como também destes filhos que compareciam quando os inimigos pleiteavam a porta com seu pai além disso imagina isso a chegada de filhos para a mentalidade judaica eles que carregavam no alforje a esperança da vinda do Messias então toda a família ficava pensando nascia um filho eles botavam o olho será o Messias será esse o Redentor vocês se lembram quando Noé nasceu quando os pais de Noé olharam para Noé e pensaram esse será aquele que vai nos livrar dessa maldição Noé foi importante mas não era Noé mas muito tempo depois nasceu numa família singela um menino um menino aquele que era guardado e aí sim era o Messias era aquele que Simeão Simeão pegou os seus braços e cantou agora pode despedir o teu servo Senhor porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação que foi preparada para os gentios e para Israel então veja só este homem é feliz com a família é feliz com a sua casa é feliz com a sua esposa é feliz com os seus filhos porque ele teme a Deus e portanto ele é feliz com a sua família irmãos quando eu conheci minha esposa nós estávamos largados aí no mundo nós éramos adolescentes e com 18 anos eu com 18 ela com 17 Deus nos presenteou com a nossa filha e nós então já passamos a viver maritalmente sem cumprir com aquela formalidade civil até então imagina relação tumultuada imagina uma relação difícil mas por conta de mim imagina algo que parecia uma 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 um elemento que sinalava que apontava para o que é um inferno de coisa tão ruim imagina você como é que era a nossa relação agora imagina o dia que Deus aos 23 anos derramou o temor no meu coração imagina como eu passei a voltar para casa para ver minha esposa e ver meus filhos imagina o deleite que me trazia quando eu precisava viajar estar fora e que no passado eu não tinha viajava ficava 30 dias tranquilamente sem dar nenhum telefonema e agora imagina quando eu fazia uma viagem dois dias um dia já era uma coisa desesperadora eu queria voltar eu queria vê-la eu queria estar com ela eu queria ver as crianças porque quando nós somos alcançados pelo evangelho porque quando nós somos colocados numa relação correta com Deus por meio de Jesus Cristo e o temor portanto é derramado no nosso coração e o nosso coração se torna um recipiente abrigador do temor a Deus e nós passamos a viver para Deus e andar com Deus nós olhamos para a família de outro modo família não nos é um peso família nos é um deleite família nos é uma dádiva preciosa de Deus e é assim que este homem portanto presenciava e vivenciava a felicidade se você talvez tenha olhado para a família e tem pensado que é um peso que traz custo que tem isso que tem aquilo outro talvez a sua cosmovisão precisa ser corrigida urgentemente porque quem teme a Deus quem obedece a Deus tem uma percepção e uma compreensão diferente de família a felicidade do peregrino a felicidade do peregrino com o trabalho a felicidade do peregrino com a família e a felicidade do peregrino na sociedade versículo de número 5 de número 6 diz assim o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos paz sobre Israel louvado seja o Senhor antes um homem que está se preparando para casar e as pessoas estão proferindo para ele muito feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos do trabalho de tuas mãos coberás feliz serás e tudo te irá bem tu expôs no interior da tua casa será como a videira frutífera teus filhos como o rebenço da oliveira eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor e de repente agora essa felicidade abrange a sociedade alcançando inclusive e dando a possibilidade a este homem de experimentar a felicidade na terceira geração olha que coisa incrível e é interessante notar isso aqui porque o futuro do povo de Deus tem ligação direta com família futuro da igreja da sociedade que está sendo formada pelo evangelho e pela atuação do Espírito Santo tem conexão com família com família que é encabeçada por líderes homens que temem a Deus e que são obedientes a Deus isso não pode se separar isso não pode se divorciar dentro dessa perspectiva portanto pactual essa relação que começa com este homem que se relaciona corretamente com Deus e que tem esses frutos esses efeitos dessa relação na sua família vai sendo ampliado para o povo de Deus de modo mais abrangente e pense nessa ideia portanto que ele está utilizando o Senhor te abençoe desde Sião Sião é símbolo é sinal da morada de Deus do lugar onde Deus habita e é dali portanto que procedia por conta da presença de Deus a benção de Deus que ia perpassando que ia inundando a sociedade e este homem portanto era este elemento que vai conectando as coisas com as demais pessoas com o povo de Deus o Senhor te abençoe deste Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém Sião é como este rio caudaloso com muita água com água de modo abundante com fartura e de repente essas águas da benção de Deus vai alcançando o leito dos rios e fazendo com que os demais também sejam abençoados por conta dessa benção que procede do Senhor nosso Deus pois é ele quem abençoa o homem de Deus então o que que nós vemos que nós percebemos o homem feliz é um homem abençoado por Deus e assim ele também é uma benção para o povo de Deus um homem que anda com Deus um homem que vivencia e que anda na presença de Deus temendo a Deus obedecendo a Deus é um homem que Deus abençoa e este homem é benção para a igreja de Deus é uma estrutura portanto inseparável que contempla três gerações um homem que está para casar um homem que casa e que tem filhos e que agora além de ver a prosperidade de Jerusalém contempla também a chegada dos seus netos ele contempla duas coisas a benção de Deus sobre o povo de Deus e a benção de contemplar a chegada dos seus filhos a família e a igreja portanto é algo inseparável que começa com homens pactuais com homens que são que assumem a sua responsabilidade enquanto cabeça eu ouvia um pregador brasileiro que é pastor na cidade do Rio de Janeiro essa semana aliás eu ouvia um testemunho dele ele estava numa live com o pastor Jeremias a Jeremias tem todo dia de segunda a sexta uma live sobre oração janela de oração que ele tem chamado e eu então fui assistir esse testemunho assisti uma do Nicodemos reverendo Nicodemos com Jeremias e assisti uma desse pastor a Batista que é pastor na cidade do Rio de Janeiro e ele falou uma coisa que eu fiquei impactado e parei para ver se era aquilo mesmo uma coisa muito simples mas que causa que causou um impacto ele disse assim que o pai dele era um homem tão crente o homem mais piedoso que ele já viu ele falou homem generoso homem amável e ele dizia quando era pequeno a olhar para o pai dele ele falou assim eu quero ver o Deus de meu pai eu quero conhecer o Deus de meu pai e ele falou que luta hoje para que as filhas dele possam fazer talvez esse mesmo caminho e falar assim eu quero ver o Deus de meu pai mas não é o Deus de meu pai que ele professa lá na igreja é o Deus de meu pai que ele professa dentro de casa que eu vejo nele será que o modo como nós nos relacionamos com os nossos filhos os nossos filhos olham para nós homens e digam e tem esse desejo de falar assim eu quero ver o Deus de meu pai eu quero conhecer o Deus de meu pai porque esse meu pai é assim esse Deus então é fabuloso tudo que o homem de Deus portanto recebe enquanto bênção de Deus vai sendo vai sendo ampliado para o povo de Deus família e igreja portanto não se separam começa com homens tementes com homens que decidem honrar a Deus e querem viver para Deus e Deus portanto os contempla com felicidade e eu considero algumas coisas aqui que julgo que são importantes muitíssimo importantes pense comigo pense comigo a sociedade contemporânea ela apresenta muitas embalagens de ofertas que vêm acompanhadas de promessas de felicidade eu vou repetir a sociedade contemporânea apresenta muitas embalagens de ofertas que vêm acompanhadas de promessas de felicidade às vezes às vezes é uma embalagem que tem como rótulo o sexo o sexo desenfreado o sexo sem compromisso e a pessoa então recebe essa embalagem com essa promessa e embarca e abraça e pensa agora vou ser feliz e então logo a seguir ela percebe o estrago que a felicidade não chegou que as feridas foram abertas que o pecado agora está assolando que a vergonha está deixando-a encurvada e ela não é feliz porque o sexo sem o modo como Deus estabeleceu não traz felicidade ou talvez a embalagem vem com o rótulo você precisa de dinheiro e à medida que você ter sucesso financeiro então você vai ser feliz e então você consegue juntar o seu primeiro milhão e você percebe que aquilo não te trouxe felicidade porque você equivocou-se ou então talvez vem acompanhado de um rótulo que vai advogar a questão da infidelidade conjugal e a pessoa embarca nesse barco e lá pela estante ela percebe que isso não trouxe felicidade ou talvez ela pensa ela recebe uma embalagem que vem com o rótulo das bebidas do prazer do hedonismo que as drogas lícitas e ilícitas proporcionam e ela vai perceber que isso também não traz felicidade ou talvez é estudar por estudar é ter um mestrado é ter um doutorado e quando se conclui percebe que o conhecimento não trouxe felicidade pegou o rótulo errado não vai trazer felicidade nenhuma dessas promessas e tantas outras que poderiam ser citadas aqui podem trazer felicidade duradoura só Deus é fonte de felicidade em termos práticos em termos práticos voltando as meninas e aos meninos meninas meninas vocês que querem construir uma família você quer ser feliz meninos que querem construir uma família vocês querem ser felizes agora vamos pensar nisso aqui e na estrutura que está posta aqui diante de nós se você quer ser feliz mas se você começa um relacionamento com uma pessoa que não teme a Deus com uma pessoa que não obedece a Deus você acha mesmo que você será feliz desconsiderando o que Deus estabeleceu enquanto princípio absoluto inegociável você acha moça você que está sendo cercada por um rapaz que não teme a Deus você acha que se você casar você vai ser mesmo feliz não será vai ser uma tragédia vai ser uma desgraça se Deus não agir na vida dele na sua vida preste atenção como é o relacionamento daqueles que se aproximam de você você quer ser feliz e eu quero ser feliz mas você quer ser feliz porém não dá a mínima para o que Deus está dizendo para o que Deus está reivindicando para aquilo que Deus estabeleceu e que Deus não negocia e não abre mão você acha que você será feliz desdenhando dos princípios que Deus estabeleceu jamais será feliz jamais 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 o ponto central aqui o cerne é tema a Deus obedeça a Deus o temor aqui irmãos não é sentimento temor aqui não é sentimento temor aqui é uma atitude que é cultivada que é resultante do conhecimento que se tem de Deus desse encontro que se teve com Deus e há na Bíblia duas formas distintas distintas de temor a primeira o temor como medo ansioso o que que é isso pastor para exemplificar isso o temor como medo ansioso é aquele temor que você pode ver nos nossos primeiros pais em Adão e Eva quando eles peca contra Deus eles tem um temor ansioso por que que esse é um temor ansioso porque é um temor que é pautado com base no conhecimento que eles tem da ira de Deus da santidade de Deus e uma vez que eles fugiram da trilha dos caminhos da vereda da justiça eles então agora fogem de Deus esse é um tipo de temor mas não é esse tipo de temor que a Bíblia está falando aqui não não é o tipo de temor de se esconder de Deus de fugir de Deus esse temor aqui não é um temor de fobia de Deus o temor de Deus que nós temos aqui é o temor que é pautado pela reverência pela veneração pelo respeito pelo amor pelo amor que é pautado pela admiração da grandeza de Deus de um reconhecimento que Deus é grande mas esse Deus grande resolveu nos chamar e fazer de nós seus filhos portanto eu não tenho medo dele eu tenho respeito e reverência a este Deus uma reverência amorosa obediente e eu finalizo eu finalizo dizendo o seguinte preste muita atenção nisso o temor a Deus preste atenção nisso o temor a Deus sem Cristo sem Cristo é uma crença sem efeito salvador se você diz que teme a Deus mas se Cristo não é essa pessoa que linka você nessa relação que gerou temor em seu coração temor salvador temor redentivo se esse temor está fora de Cristo está sem Cristo se isso não contempla Cristo para essa relação correta com Deus esse temor não é um temor salvador e você continua perdido e você jamais será feliz sem que Cristo seja este elo que une você a Deus temor a Deus sem Cristo é fobia religiosa e fobia religiosa adoece fobia religiosa escraviza tem muita gente que é escravo da religião e dos preceitos da religião porque não aprendeu o caminho da relação com Deus em Jesus Cristo e sem Cristo não há verdadeira felicidade o homem que teme a Deus e anda nos caminhos de Deus é feliz é feliz com o trabalho é feliz com a família é feliz na sociedade eu espero que essa seja uma oportunidade para você corrigir os seus relacionamentos corrigir os seus equívocos e voltar-se para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor e andar na presença dele em novidade de vida e então serás feliz em nome do Senhor Jesus Cristo presbítero Daniel está aí Daniel Moreira eu peço presbítero Daniel Moreira que dê uns passos vem aqui orar com o povo de Deus e com a igreja de Deus pode deixar o Estevão vir também enquanto o Daniel caminha eu convido você a ficar em pé coloque a sua vida diante de Deus talvez você até então estava abraçando alguns rótulos com promessas de felicidade equívoco bobagem hoje Deus aponta o caminho e nos fala como nós podemos experimentar a felicidade e Deus deseja isso para nós John MacArthur escrevendo o seu livro sobre as bem-aventuranças ele começa o seu livro dizendo assim o negócio de Jesus é a felicidade então pense nisso pense nisso oremos Pai de amor Pai da felicidade Jesus de amor Jesus da felicidade Espírito do Senhor Espírito da felicidade nós te louvamos te bendizemos te exaltamos porque o Senhor é o Deus eterno é o Deus justo é o Deus todo poderoso mas o Senhor nos criou conforme a tua imagem e semelhança para que nós olhássemos para o Senhor Deus como uma flor como uma planta que cresce apontada para o sol sendo nutrida pelo sol e alegre pelo sol tu és o nosso sol tu és tudo que nós temos Senhor então Pai que essa felicidade inunde o nosso coração que esse sol bendito do teu filho Senhor reluza sobre as nossas vidas e nos traga essa felicidade que tanto ansiamos Deus perdoa a idolatria do nosso coração perdoe Senhor quando o nosso coração se voltou para as coisas que não são do Senhor que não trazem felicidade Senhor não porque elas não são boas Deus mas porque o nosso coração depositou confiança plena nelas essas coisas todas são boas Senhor se gozadas em Jesus Cristo tudo é nosso tudo nos traz felicidade mas tudo perpassa e passa por Jesus Cristo então Senhor nos ajude a viver dessa forma nos ajude Senhor a ter essa visão do reino de que tudo é nosso de que tudo é lícito mas perpassa por Jesus Cristo corre por ele Senhor nos ajude a andar dessa forma como esse peregrino aqui nos alegrando no Senhor tendo pleno contentamento nas coisas que o Senhor nos deu filhos esposa nossa casa nosso carro e tudo que temos Senhor Deus mas tudo passando por Jesus Cristo tudo apontando para ele tudo dando glória a ele então Senhor coloca essa palavra no nosso coração nos ajude a andar dessa forma lá no trabalho Senhor o Senhor sabe das mazelas do nosso próprio coração Senhor quando não fazemos nosso trabalho direito quando não cuidamos do nosso filho como o Senhor nos ordena quando não desfrutamos da nossa esposa como o Senhor nos ordena e todas essas coisas Senhor ponha o teu temor no nosso coração um temor reverente que quer agradar o Senhor em todas as coisas e à medida que a gente te glorifica na medida que a gente magnifica o teu santo nome isso respinga em nós isso alegra o nosso coração é para isso que a gente foi criado Deus para te glorificar e para gozar o Senhor eternamente então Senhor põe essas verdades no nosso coração arraigadas Deus como plantas arraigadas alicerçadas na pessoa do teu filho que essa seiva bendita escorra nas nossas veias Senhor isso traga alegria para nós e isso respingue Senhor nesse mundo para que eles vejam as nossas obras e glorifiquem o nome do teu filho é assim que nós te suplicamos e te oramos no nome dele amém quero convidar o reverendo Robson